Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontra com os braços dados com outra alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você, ai de sempre lembrar que já me fez chorar E a chance que você perdeu nunca mais vou te dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz a lua para você Confesso que nunca mais você ouvirá Se amanhã você ouvirá esta canção no rádio tocar Lembrará que seu orgulho dos malditos já me fez chorar Por ter muito amar Sinto por dentro dor e amor Depois você verá o valor que tem o amor Depois você verá o valor que tem o amor Pois vai muito chorar ao lembrar do que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se você me encontra com os braços dados com outra alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que eu não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que ela teования Fr shots O que passou